Quem é da putaria vai ser sempre da putaria, pô, nós não muda não, pô Quer se envolver na amizade com o Luiz Silva? Vai tomar piroca do mesmo jeito Voltando do baile com minha amiga, ela sabe que eu tenho maldade Voltando do baile com minha amiga, ela sabe que eu tenho maldade Sabe que antes de eu deixar ela em casa, tem que rolar um pouquinho de sacanagem Sabe que antes de eu deixar ela em casa, tem que rolar um pouquinho de sacanagem Se sentar um pouquinho, não vai afetar nossa amizade Se sentar um pouquinho, não vai afetar nossa amizade Ela sabe que eu tenho maldade Vai sentando na piroca até amanhecer Vai sentando na piroca até amanhecer As medras eu boto cuidado, as valentes eu boto pra valer As medras eu boto cuidado, as valentes eu boto pra valer Vem, vem com a xereca roçando nos criminosos Vem preparada porque o ritmo é longo Nós é bandido, nós é nervoso Nós machuca a xereca sem essa de bater o furo Nós é bandido, nós é nervoso Nós machuca a xereca sem essa de bater o furo Então se solta piranha, senta só pra geral ver Então se solta piranha, senta pra geral te ver Então se solta piranha, pode pra geral te ver Então senta piranha, só pra geral vir te ver Não mudou nada na Luiz Silva Não mudou nada na Luiz Silva Só mudou o ano Nós continuamos no mesmo endereço Iludindo e fazendo putaria Fazendo putaria e iludindo elas Um... Amém.